Olha, musas, eu fiz um danoninho proteico, que eu aprendi, peraí que eu quero dar pausa aqui, pra gente não perder a série, que eu aprendi na internet, aí, meu amor vai provar, mas eu queria que ficasse mais cremoso, vida, já não gostei dessa primeira colherada, eu sou sincera, não minto aqui pra vocês. Fala a verdade pra nós, é ruim? Não, tá ótimo. Sério amor? É gostoso, é que eu tô me lembrando, nossa. Ai Gilson, vamos lá, momento segunda série dele, fala a verdade, anda, vai acabar, ele vai dar pra eu provar, vai. Que loucura. Não parece que a gente tá comendo esponja da louça? Nunca vi. Não parece a esponja da cozinha. Quando tá nova, que tá durinha, e largar um tangue por cima da esponja. Olha, eu vou te falar, no final fica um gostinho bom. Ai, não tem que aceitar. Não, tu achou ruim mesmo, tu jura? Não. Tu acha que no final fica um gostinho assim, ok? Hum, não gosto de... Sabe o que eu acho? Que tinha que ter um creme de leite. Eu não. Vai dar uma liga, vai ficar mais cremoso. Até no barulho de botar a colher, ó. Quando tu aperta a esponja assim. O que tá fazendo, gente? O que tu vai ouvir, não? Ela tá dizendo, não, ele tem potencial, tá, o doce, né? Eu não, beleza? Mas nunca mais tu chama ele de Danone, tá? Só isso aí, Danoninho. Ela tá dizendo, ai, fiz o Danoninho fitness, bá. Não, tu nunca mais, mano. Não, tem uma consideração por ti, te considero. A gente é amigo, vê série junto, coisa, palmeira, tudo se planta. Mas assim, ó, nós vamos se estranhar. Mas pode ser uma vez que eu venho te dizer, ai, Danone, bá. Vai te arrumar. Não foi eu, outra vez na vida, que tu teve uma decepção dessa, assim, desse tamanho. Não. Com o bolinho, com... Tu tá fazendo uma atrás da outra, não. O que que eu fiz? Com o bolinho do Petit Gatou lá. Com o gosto do caco de vidro. Não, não é gosto de outra comida, é gosto de caco de vidro. O melhor Petit Gatou que tu vai comer. Não, mano, eu fiz comprar um bolinho de Petit Gatou, 40 pilos bolinho, 4 bolinhos. A gente comeu, parecia que tava mastigando uma lâmpada. Ó, Musas. Aí eu fiz de limão também. Não, mano, eu não vou comer. Ai, mano, eu me trato desse jeito. Eu não sou rato de laboratório. Eu comprei, deixa eu mostrar os potinhos. Eu comprei os potinhos, olha que coisa mais fofa. Musa, parece aquelas velas feitas em casa que o cara fez no YouTube. Não, não. Não, tu para de inventar essas coisas, irmão. Arrumar ocupação. Tu fica sem nada pra fazer e fica brincando de Masterchef dentro de casa. Vai, amor, o que que é que tu prova? Não faça nada, eu não vou provar nada. Tu não, tu jura, Dilso? Comi. Calma. Olha, detalhe pra vocês. O de morango era o que tinha dado certo. O que tinha ficado bonito. Esse aqui é o feio. Ai, mano. Vamos, vamos, vamos lá. Pra calar. Bah. Vamos, minha mãe. Eu tô me cagando, tô chorando. Só a água do cú. Prova, prova. Eu não quero, amor. Tá só uma correntinha. Eu não quero. Ai, amor, eu fiz pra ti. Não fez pra mim, que fez cinco potes. Eu sou um bicho. Não, isso aí não vale. Só isso aqui já tá trifral. Ah, amor, eu não posso estar passando mal. Não sou como isso aí. Eu vou ter que cagar e vomitar ao mesmo tempo. Essa prova não valeu. Ah, na boa. Pô, eu fui, eu juro. Eu fiz com o amor. Eu comi metade daqui. Não, mas eu não quero, amor. Ai, que que é isso? Amor. Eu vi que não tem um pão sujeiro liquidificador, lavei duas vezes. Mas isso aí não é culpa minha, que que é. Não, mas eu não tenho culpa minha. Agora tu vai ficar vendo vídeo no TikTok, tendo ideia e fazendo porcaria. Tá, só uma por a minha. Cantagem emocional. Eu não quero. As musas querem ver. Não, tu tá mentindo pra mim. Não, tu tá mentindo pra mim. Não, tu tá mentindo. Não, tu tá mentindo pra mim. Obrigado.